Opa! Aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu irei te revelar um super fabricante que trabalha com blusinhas a partir de R$ 7,50. Portanto, se você é alguém que vem buscando roupas baratas no atacado, fica ligadinho, porque essa informação que eu vou te mostrar aqui poderá ser uma das mais importantes que você já viu na sua vida. E eu tô com um grupo no WhatsApp, onde eu mostro lá contatos de fabricantes de roupas, os melhores fabricantes de roupas do país. Então, se você é alguém que busca ter acesso aos melhores fabricantes de roupas do país, eu sugiro que você garanta sua vaga nesse grupo do WhatsApp. O link para você participar do grupo vai ficar aqui na descrição do vídeo, vai ser aí o primeiro link da descrição. Ao clicar nesse link, você garante sua vaga nesse grupo do WhatsApp para estar tendo acesso aos contatos dos melhores fabricantes de roupas do país. Mas lembrando que as vagas são limitadas, por isso, corre lá para garantir a sua antes que as vagas se esgotem. No início desse vídeo, eu prometi te revelar o contato do fabricante dessas lindas blusinhas que estão aparecendo para você aí agora na tua tela. Esse fabricante está presente no Polo de Confecções de Pernambuco e trabalha com opções de peças a partir de R$ 7,50. E agora eu vou te revelar o contato desse fabricante para que você possa estar solicitando o catálogo e para que você possa estar aí aproveitando as vantagens. Maravilha, gente! E aí está o contato do fabricante de hoje. O nome desse fabricante é Laura Fashion. Laura Fashion. Trabalha aí com blusinhas aí super indicadas para modinha. E também trabalha com bodys. Então, se você é alguém que vem buscando moda feminina barata no atacado, entre em contato aí através de um desses números de WhatsApp para estar solicitando o catálogo dessa fabricante. Caso você queira visitar ela pessoalmente na cidade de Santa Cruz do Capo Baribe, em Pernambuco, mais precisamente no Moda Center, o endereço é esse que está aparecendo para você aí no cartão. Através desse endereço você consegue também visitar pessoalmente esse fabricante lá no box que ele tem no Moda Center. Portanto, não perde tempo. Solicita já o catálogo aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, e não se esquece de participar do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp é super indicado para você que vem buscando fabricantes de roupas baratas no atacado. O link para você participar desse grupo vai ficar aqui na descrição e as vagas são limitadas. Portanto, corre lá para garantir a sua antes que as vagas se esgotem.